Nos últimos 10, 20 anos, mais ou menos, a gente observou uma mudança considerável na forma de se comunicar, nas estruturas de comunicação, na forma como as pessoas consomem informação, com a expansão do acesso à internet e a presença no cotidiano da população em geral, da internet, das redes sociais, aplicativos de mensagem. Isso, obviamente, com as pessoas cada vez mais presentes nesses espaços, tem impactos ou tem diálogo direto com a política. As pessoas passaram a participar mais ativamente da comunicação política e do debate político. A gente passou a ver campanhas que são menos centralizadas e mais estruturadas em formato de rede no período eleitoral. Nesse novo cenário, a gente tem, por um lado, novas possibilidades para campanhas que muitas vezes podem significar menores custos, mais facilidade de chegar no leitor, uma maior possibilidade de campanhas menores atingirem mais gente através das redes sociais, gastando menos. E, por outro lado, a gente também tem uma série de novos desafios e riscos que se desenhou a partir disso. De um lado, a gente vai ter a desinformação e, por outro lado, a gente vai ter a própria dinâmica de consumo de informação, como as pessoas desenham seus próprios parâmetros para avaliar a confiabilidade, para avaliar a veracidade, que muitas vezes está relacionado ali com ideologias, crenças, afinidades próprias. Por outro lado, a gente também vai ter os fenômenos relacionados ao discurso de ódio e à violência política que vão se desenhar no diálogo entre essas novas ferramentas e estruturas discriminatórias presentes na sociedade há muito tempo, e que vão se refletir em ataques muitas vezes direcionados a populações historicamente marginalizadas, por atores que encontram também, através das redes sociais, desses mecanismos de mais participação ou de mais interatividade, caminhos para chegar mais diretamente aos seus alvos. Então, olhando de forma muito breve para esse cenário, quando a gente pensa em caminhos ou próximos passos, tem três principais pontos. O primeiro é, de fato, compreender esses fenômenos em sua complexidade. Entender que tecnologias não geram uma consequência por si próprias, mas elas atuam em diálogo com dinâmicas sociais. Muito do que a gente fala no âmbito da desinformação ou da violência no discurso de ódio, tem diálogo com estruturas ou dinâmicas que são pré-existentes e que vão ali interagir com as novas estruturas de comunicação e desenhar novos efeitos, novas dinâmicas. O segundo passo é a gente olhar para todos os atores envolvidos para buscar entender a responsabilidade e o papel de cada um deles nesse novo ecossistema. E, por fim, quando a gente está falando de regulação, é importante que estruturas regulatórias sejam construídas com um olhar mais amplo e sistêmico, conscientes dessa interação que a tecnologia tem com fenômenos sociais. Porque, muitas vezes, na busca de responder a problemas de uma forma imediata ou em situações de exceção, a gente corre o risco de desenhar estruturas regulatórias de controle que acabem por minar a democracia ao invés de fortalecê-la.